Enxerida, a gente também falou ao longo de todo o dia sobre a questão tributária, você mesmo trouxe isso no painel em que a gente participou, mas agora falando do ponto de vista prático, efetivamente, com a situação de crise fiscal que a gente tem, não só em nível federal, mas também nos diferentes estados e municípios. Alguns estados decretando estado de calamidade nesse momento, alguns pedindo ajuda federal. Você acha que é possível, nesse momento, a gente trabalhar uma agenda que convença governos de que, não só diminuir, mas aumentar a tributação já seria uma coisa temerária para o desenvolvimento da indústria? Obrigado, Samuel. Eu acho que nós temos que colocar a mesa, sim, nessa discussão, porque, na verdade, e eu acho que o próprio secretário mostrou isso um pouco, a indústria de telecom vive um momento complexo de queda de investimento, rentabilidade bastante abaixo de patamares aceitáveis. Isso gera dificuldade, obviamente, para atrair recursos ou até vontade das companhias em investir. A gente sabe que isso é uma questão transitória, mas, obviamente, a gente tem que trabalhar para acelerar esse processo de transição. E a questão tributária, realmente, ao longo dos anos, e acho que fico muito feliz de ver a apresentação, obviamente tem que atacar a parte da balança da despesa para conseguir se mexer em receita. Eu acho que a indústria nem pensa hoje em redução, na tua pergunta. Mas o que nos preocupa é que o setor de telecom, como é um setor organizado, pux player, fácil arrecadação, é um setor, praticamente, não existe sonegação, pode existir discussões de tese. É até um dos primeiros setores que, quando a caixa não fecha, vai se buscar. Vimos isso esse ano. Em janeiro desse ano, nós tivemos diversos aumentos, principalmente de SMS, o que fez a receita líquida da indústria cair, a receita bruta até se manteve, até cresceu. E, para o ano que vem, a gente está vendo isso de novo. Teve a decisão do STF, que vai impactar fortemente o SMS em diversos estados. A gente já viu, agora mesmo, na proposta da crise do Rio de Janeiro, aumentar de 30% para 32% o SMS no Rio de Janeiro. E tem estados que a gente teve chance até de conversar aqui hoje pela parte da manhã, onde, numa recarga de pré-pago, quer dizer, um serviço, normalmente, para uma população de baixa renda, etc., 50% é imposto. Então, uma coisa que eu acredito que tem que botar para a mesa, a gente não está nem reivindicando, quer dizer, reduções, vamos chamar assim, de uma forma imediata. Mas o parar de crescer, e aí a reforma tem o lado da despesa, e, principalmente, vai ter que ter o lado da receita, né? Fazer uma base mais ampla de arrecadação. A gente sabe que não é fácil, mas tem que começar a botar esse assunto na mesa. Eu acho que essa possibilidade de continuar aumentando essa arrecadação só na indústria de telecom, ela se exaurir.